Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o poeta Guberval. Estou aqui para ler o pensamento de minha autoria para todos os corações apaixonados e para você. Vou ler hoje com o título Fim de Tarde. Felicidade e amor inesquecível. Chegou para no fim de tarde, a um dia foi embora e trouxe o meu amor. No fim da tarde, a paixão e o amor estão no ar e nos corações apaixonados. A todo instante, a todo momento, o amor é reluzente como a chama desse amor. No fim da tarde, a solidão foi embora e o amor chegou. Chegou para ficar no fim da tarde. Autor, poeta Guberval, telefone 6898426373. Poeta Guberval, diretamente de Cruzeiro do Sul, Acre, para você. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri